A crônica é um gênero jornalístico curto, sendo publicada em meios de comunicação como jornais, revistas ou mídias digitais. Trata-se de um gênero predominantemente narrativo, embora possa apresentar elementos descritivos e dissertativos. Sua principal característica é a temática relacionada a assuntos do cotidiano. Esses temas do dia-a-dia eventualmente podem fazer com que alguns exemplares do gênero crônica se tornem efêmeros, por tratarem de assuntos que estão em voga apenas em determinados períodos. Qualquer assunto corriqueiro pode ser tema de uma crônica, e a linguagem utilizada acompanha a informalidade do contexto abordado, sendo utilizada geralmente a variedade coloquial, embora se trate de um gênero jornalístico. Dependendo da característica predominante de cada texto do gênero textual crônica, ele pode ser classificado como crônica narrativa, marcada pela presença de personagens, tempo, espaço e enredo bem definidos, mas sempre com a temática do dia-a-dia. Crônica argumentativa, caracterizada pela mescla de elementos narrativos e argumentativos para construir o raciocínio defendido sobre algum assunto trivial. Crônica humorística, marcada pelo uso de humor, ironia e situações inusitadas, podendo ser uma crítica a determinado aspecto do cotidiano. Crônica histórica, distinta por relatar fatos reais ocorridos no passado, com personagens, tempo e espaço definidos. Crônica jornalística, marcada por temas atuais do cotidiano, como os principais acontecimentos do dia ou da semana. Gostou desse vídeo? Inscreva-se, curta e compartilhe. Obrigada por assistir.